Nós estamos na Lotus Club em São Paulo para um dos melhores eventos fitness da América Latina. O Garota e Garota Fitness. Quer ver o que está acontecendo lá dentro? Vem comigo! Vem comigo! Nós estamos aqui na Lotus. Nós vamos falar com o Alexandre Castro nesta edição Brasil 2022, a Garota e Garota Fitness. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, prazer em falar com vocês. Olha, me fala, como que pintou essa história na sua vida? Vamos falar do começo pra todo mundo entender com quem eu estou conversando hoje. Na realidade, personal, sempre personal eu sou. Em 97 eu já dava aula pra alguns famosos e aí eu idealizei, mas na brincadeira. Tinha os campeonatos de fisiculturismo e Mr. Fitness. Eu falei, meu, vou fazer uma coisa que fique no meio. Em 97, quando eu idealizei, quem ganhou foi a Solange Frazão. Aí começou a vim, vim, vim. Em 2001, 2002, os Garotos Fitness Brasil começaram a ser contratados pelas emissoras. Em 2005, 2006, 2007, o negócio aumentou. Em 2008, foi ali a Kay que entrou no Big Brother. Em 2009, a Priscila Legendários. E aí em 2010 que bateu um milhão de inscrições no Brasil inteiro. E aí dali pra ali lançamos Vitória Vilarim, Felipe Franco, que hoje é do fisiculturismo. O Felipe foi Garotos Fitness Brasil em 2011. Muita gente a gente já lançou. Então assim, a gente tem uma agência que surgiu do concurso, que chama Fitness Modo. Hoje a gente trabalha com todas as emissoras, campanhas publicitárias. É uma coisa louca o negócio. E depois de dois anos, estamos voltando por causa da pandemia. Bom, olha, pra vocês verem, o Alexandre é um trampolim pra você que cuida do corpo de verdade e tem vontade de ser garoto ou garota fitness. Entre em contato com o Alexandre. Daqui a pouco eu vou pôr o telefone dele aqui embaixo, da empresa dele, pra tá falando. Você tá falando direto com ele pra você tá participando também desse concurso. E a coisa mais importante, garoto ou garota fitness, de 18 a 45 anos. Olha aí. Bom, eu já não posso, né? Eu tô com 17. Olha, me fala um telefone, um endereço pra gente colocar aqui embaixo, pra quem quiser entrar em contato com você. Pra poder também estar participando do concurso, tem o que fazer. Eu vou passar o site do concurso, que é www.garotoegarotafitness.com.br Bom, legal. Eu estive aqui com o Alexandre, aqui na Lotus, nesta edição do Garoto e Garota Fitness 2022. Eu sou Éder Triton, pra Build Show TV. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe pra você nesta edição 2022 do Garoto e Garota Fitness aqui na Lotus Club? Se gostou, acesse o canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou Éder Triton, pra Build Show TV. E aí, gostei de fazer. Tchau, tchau.